Salve, salve, galera! Estou aqui para passar mais algumas informações. Automaticamente chegaram várias situações de vários empresários e muita gente querendo trabalhar e batalhar. E o mercado pet também não pode parar como tantos outros que eu sou favorável a abrir, reabrir o comércio gradativamente, mas reabrir. Nós não podemos mais deixar fechado. Nós temos que dar um jeito, temos que ajustar. Tomar os cuidados com álcool gel, com a precaução, com a segurança total, com as máscaras, todo mundo andando de máscara, adentrando nos locais com máscara. Aí nós começamos a tomar as medidas automaticamente pertinentes a todo esse assunto do coronavírus que acontece a nível de mundo. Mas, falando em Cascavel, conseguimos então sentar com os pet shops e tudo mais, com o Executivo, com o COI, e está liberado então, a partir já dessa próxima semana, os trabalhos que serão readequados novamente. E, voltando aos poucos, esse trabalho também de Cascavel, que é importante, a saúde também dos animais, esse trabalho que é importante, do banho e tosa, que tem que ser levado em consideração também. Os animaizinhos também sofrem muito com isso e tem que ter toda uma adequação também de saúde deles e, ao mesmo tempo, também de limpeza. Isso, com certeza, de saúde pública. E também as academias, que tem as personalizadas e a reabertura. Como eu falei, eu sou favorável a reabertura de todo o comércio com as adequações, com as restrições necessárias, com as pessoas que têm algum tipo de doença, elas permanecem lá nas suas casas, as pessoas automaticamente de uma idade mais elevada que também fiquem nas suas casas, com seus filhos, familiares, alguém vá ao mercado para eles, essa adequação. E nos mercados sejam colocados de forma gradativa também, entradas. É isso aí, nós temos que ajustar, nós temos que voltar a trabalhar, não podemos parar. Não temos que ter o pânico do medo, temos que ter precaução. Parabenizo todo o trabalho do executivo, do Tiago Stefanelli e tudo mais. Mas eu sou favorável ao retorno dos nossos trabalhos, das demais atividades também. Com precaução, com segurança, é cuidando da vida, mas também cuidando de cada um. Porque, automaticamente, se as pessoas estiverem desempregadas, desamparadas, com certeza, a vida delas também como que vai sobreviver. É uma questão de sobrevivência, ok? Vamos avançando. Um beijo e um abraço a todos. Fiquem com Deus.